Bom dia, bom dia, meu povo bonito. Bora para a nossa caminhadinha, né? Bom dia, bom dia, meu povo bonito. Bora para a nossa caminhadinha. Olha, realmente que dia bonito, olha aí. A gente quase que não sai da cama, né? Nossa senhora. Bom dia abençoado, meu povo. Bom dia, meus amores, minhas riquezas, minhas vizinhas. Bom dia, meu povo. Bora treinar. Acabamos chegando em um lugar que há muita tempo que é porque a gente não vinha. Quase não gostamos, né? É, menino. Você gosta daqui, né? Vocês não estão, mas eu estou sorrindo. Só felicidade por ele estar aqui. Saudade, cara. Olha só, cara. Que bom que você bebe seu gelo quadrado. Você estava demorando, estava demorando. Eu vim para você, cara. O gelo quadrado é consequência. Que saudade de você. Eu também estou. E muito feliz com a sua dedicação, seu empenho. Você viu? 21 dias, cara. Estou magrinho. 21 dias sem gelos quadrados. Agora hoje pode. E o cara aqui parece um avestruz, velho. Porque, olha, ele está tomando um gin. Aí pediu um café. E o suco de limão. E o suco de limão. Olha, eu vou tomar esse gin, sou homenagem. Porque ontem eu tomei três garrafas de vinho. Aí saca tá brava. Gabi, você que aguentou, Gabi, o tranco? Eu aguentei. Não, não, sim. Foi um pedro. Eu dormi e bebo desse pedido. Ah, eu vou testar o extravou. Agora a gente vai fazer outro. Vamos lá. Oi, Mariana. Tudo bem? Eu te vi hoje nos Instagrams de fofoca. Faz um stories comigo aqui pra ver se eu ganho os views também. Porque eu estou vendo você, hein. Você é biscoideira e não é, meu irmão. Você já assistiu aquele f... Não sei. Tira esse telefone da frente do rosto. Tira. Aê, quem será que é? É a atriz daquele filme Kill Bill? Olha quem veio me ver, cara. Meu amigo apertadinho. Gente, já. Olha, cara, que feijão é esse que você tá comendo, hein, cara? O mesmo que o seu. Saudade. Sempre junto. E aí? Olha a música. Vai, Tchê Richa. Solta a goela, solta a goela. Volta, Rita, que eu é queira queixo. Ô, Rita, volta a deslamada. Volta, Rita, que eu quei dou a facada. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a deslizade. Como ia vir aqui, ela pegou a competição daquela mulher. Você tá preta. Ô. Ô, solta a minha mulher. Será que essa criança está feliz com os gelos quadrados? Estava com saudade, muito tempo sem beber os meus gelos quadrados Fiz o selo clericoso A gente pediu um clericol A cara do Victor, porque o Victor não gosta de gelos quadrados Eu particularmente também não gosto não, acho uma bebida muito forte Aí ele pediu o que? Ele pediu um gelos quadrados Ele já está com um arrependimento É isso aí, não pode arregar, não pode fochar, tem que acompanhar Chegou o gelos quadrados de Victor Toma aí, amigo, faz aí, vamos ver a sua felicidade em tomar Vamos dar um gole para a gente ver Nossa, o copo está quente com o gelo, imagina Eu já estou vermelho Me conta mais, negrona é bom? Não é ruim? Não, não é ruim da minha vida Como é que é ruim? Eu não sei o melhor desse Eu gosto de mais Negro, ó E o Victor, a cara dele Tá bom, Victor? Está azerado Valdir gosta Amor, você não ama mais a sua vida, não? Não, não é ruim da minha vida Não, não é ruim da minha vida Não, não é ruim da minha vida